Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Olimotion, bora pra mais um vídeo de O Melhor Engenheiro do Mundo, capítulo 99, e hoje é um dia pacífico no Condado Fronteira. Todo mundo feliz, né? Ainda é um pouco estranho esse Bibi Ong ao invés de um Cocoricó, mas continua sendo um bom lugar. Bom, hoje nós temos uma carta do Mestre Julian. Pai, mãe, eu me graduei sendo o segundo da minha classe, sendo um daqueles com as melhores pontuações, e eu recebi a honra de poder trabalhar na capital. Eu pretendo voltar para casa e ficar até receber uma carta de nomeação oficial. Mãe, pai, sinto muito saudade de vocês. Meu irmão está indo bem também, certo? Eu vou me tornar um filho confiável igual ele. Olha o Lloyd, né, mano? Sobre o que você está falando, Julian? Você já é um filho confiável que temos orgulho. Essa felicidade. Os itens que o Mestre Lloyd enviou de Asfahan chegaram. De Asfahan, né? Mano do céu! Tudo que ele comprou com o Palachar, né? Meu Deus, eles estão todos cheios de itens muito caros e luxuosos. Por favor, assine este recibo, claro, né? Que lindas joias, mano. Olha esse cara, velho. Mano, olha o que ele mandou. Nós podemos vendê-las a um bom preço para esses nobres vaidosos. Mano, até a mãe dele, velho. Meu Deus, a mãe dele já foi completamente corrompida, né, mano? Pelo capital, velho. Vamos vender elas a um alto preço. Marbella parece ter ficado um pouco estranha, mas ainda assim sou um homem feliz. Conde, condessa, bom dia para vocês. Nós sempre seremos gratos. Nós não fizemos muito. Espero que tenham um ótimo dia. Estou feliz. Nós só temos boas pessoas em nosso condado. Orcs. E bons orcs também, né, mano? Fala dos orcs, né, mano? Ixi, ele e o outro Greg aqui, né, mano? E, caralho, tomou um brada. Ah, é sério? E, caralho, e, caralho. E, vamos parar com isso aí. E, vamos parar com isso aí. Que isso? Meteu um break aqui, caralho? Do nada? Ué. Ah, tá de sacanagem, mano. É o clipe do Hell e Porra aqui, mano? Simplesmente uma competição de dança? Mano, ser mancada é melhor do que sair no soco. Por que não uma competição de dança, né? Toma, só no passinho. Mano, pior que, tipo assim, o cara comentou, né? Não estou entendendo mais nada, mano. Muito menos eu. Do nada, nós estávamos num episódio com o Samankand. Estava puto com o Lloyd. Estava destruindo tudo. Aí, nós está tendo uma batalha de orcs contra humanos de dança, né, mano? Simplesmente orcs fazendo o bagulho da Tailândia lá. Ah, what the hell, mano? O que está rolando aqui, velho? Eles são um pouco estranhos. Mas eles são boas pessoas, quero dizer. Pessoas e orcs. Bom, organismos vivos, né? Não, vivos não. Mas que bagunça, mano. Aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Simplesmente ter um esqueletinho sem cabeça com um passe, né, mano? Meu Deus. Material inorgânico? Material orgânico? Esse país é pacífico, eu estou feliz. Mano, tem um dragão queimando bosta, velho. É um pouco estranho, mas rezas matinais. Mano, tem uma estátua do Lloyd estranha. Meu Deus, é bem estranho. Mano, o que que tá com... Mano, o que que é isso, velho? Até... Mano, os caras fizeram uma estátua do Lloyd até na merda lá do país do Asfarran lá, mano. As coisas ficaram um pouco estranhas. Mas mesmo assim, não tem ninguém mais feliz do que eu nesse mundo. Mestre Lloyd retornou. Mestre Lloyd retornou. Mano, só de cueca, cu... Mano, o que que é isso, cara? Nosso filho é o mais estranho. Mano, cheio de dinheiro, de cueca e bota, tá ligado? Caralho, ele é um filho estranho. Mas eu tô feliz. Eu ficarei mais feliz quando ele me chamar de pai, ao invés de Conde. Lloyd, sim, Conde. Por que você não está vestindo roupas, mano? Porque eu tenho muitas roupas em casa, mano. Mano, o que que é... Mano, o que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Então, as negociações que foram mencionadas, como mostram nos documentos, foram aceitas. Nós também recebemos a impressão digital mágica de Samankand. Isso é realmente inesperado. Conde Ventura foi você que liderou essa negociação sobre isso. Sim, mentiroso do caralho. Foi isso que o Lloyd Frontier pediu pra você dizer. O que você acha que é preciso para as pessoas terem uma vida confortável? Acho que um trono poderoso e uma diplomacia balanceada. Cala a boca, mano. Sabe de nada, né? Nós apenas precisamos trabalhar com aqueles que são competentes até os ossos. Triturá-los até que seus ossos se tornem pó. Que é a afirmação razoável. Sinto muito, Sr. Lloyd. Apenas se considere-se morto. Mas não esperava que as negociações fossem bem sucedidas. Afinal, Asfahan ainda é um inimigo de longa data de Magentano. Para que nós estejamos em um relacionamento onde temos benefícios mútuos. Nós precisamos criar um relacionamento que seja cheio de confiança. O que precisamos fazer para deixá-los felizes? É, dá o Lloyd pra eles, né? É isso, aquele homem. É aqui que o Lloyd Frontier está. Mano, o que é a Serazard aqui, né? Serazard, sei lá. Eu definitivamente vou pegar ele. Mano, por que ela quer com o Lloyd, porra? Ah, ela quer aprender a dormir, né? Oxe. Quem é você? Meu nome é Serajard. Eu vim de Longuikia Asfahan do Leste, né? Eu sou filha do Samankande. O que é do Samankande? Mas o que você está fazendo aqui? Estou aqui pelo Lloyd Frontier. Por que está procurando meu filho? Eu só consigo dormir com ele por perto. Mano, ele vai entender errado. 100% de chance dele entender errado. Quer ver? Meu Deus, Lloyd. Essa de longe é a coisa mais ridícula que você fez. Está achando que ele está apagaçando na filha do Samankande, né? Certeza que você está achando isso, né, vagabundo? Bora lá, rapaziada. Capítulo 100, mano. 100 capítulos de O Melhor Engenheiro do Mundo. Quem diria, mano? 100 capítulos de mais uma obra. Mano, a gente é brabo. Tem que respeitar, né, mano? E o Lloyd aqui? Onde eu estou? Por que está tão escuro? Ué? Será que ele está vendo o futuro? Mano, do nada tem um bagulho pegando fogo ali. Que porra é essa, mano? Do nada tem um maluco pegando fogo aqui. Prazer em conhecê-lo, Lloyd Fronteira. Não. Quem surrou... Ah, será que é o sistema? Sim. Isso é um sonho. Tem que ser um sonho. Mas por que parece tão real? Quem é você? Eu sou aquele que vem através da essência de tudo. O regente do fogo do inferno. O rei do inferno. É o caros. Caramba, você é tão poderoso. Cala a boca. Aquele sistema maldito. Continua me provocando com esse negócio de rei do inferno e tudo mais. Estou até mesmo sonhando com isso. Você não está assustado apesar da minha presença? Você acha que isso tudo é um sonho? Independente disso ser um sonho ou não. É, não acho que você está aqui para me prejudicar. É, verdade, né? Você até se apresentou. Não vejo real motivo de me assustar. É, verdade, mano. Ele tem bom ponto, né? Eu gostei de você. Você realmente é alguém que se encaixa bem no inferno. Mano, está aí um bagulho que eu não queria ouvir, né, mano? Imagina alguém falar para você, né? Pô, mano. Você é um cara que se encaixa bem no inferno. Mas eu não estou muito afim de me encaixar lá, não, tá ligado? Acho que eu vou passar essa daí, tá ligado? Eu não estou muito afim. Isso foi um elogio. Meu sonho é viver numa cidadezinha bebendo. Com um monte de dinheiro. Por esses sonhos triviais seus. Você. Fez uma cara tão horrível que o cavaleiro demoníaco se encolheria de medo. E faria sons mais horrendos que os gritos do purgatório. Mas o quê? Ele desceu aqui só para me xingar? Ele está te elogiando, né? Se você... Se for você, você poderia fazer até mesmo aquelas almas que caíram no abraço do inferno. E implorarem desesperadamente para serem mortos pela segunda vez. Caralho, ele é feio, né? Espera, por que ele está sendo tão maléfico? Eu sou uma pessoa normal, né? Se alguém ouvisse o que ele falou de mim, pensaria que eu sou algum grande rei demônio ou o décimo segundo espadachim supremo de uma tribo demoníaca, né? Que isso, Ro? O que me diz? Você virá para o inferno comigo? E usará esse seu talento ao seu bel prazer? Cara, mano. Eu não estou muito afim se eu fosse ele, né, velho? Pô, imagina ficar lá no inferno. O bagulho já começa que o inferno é muito quente, né, mano? Pô, totalmente fora de questão, né, mano? Tá louco, velho? Pô, você está chamando o cara, vai estar prendendo ele. Não assuste tanto. Eita, cara. Você não está sendo muito escandaloso? Eu poderia fazer pior por acaso duvida? Ixi. Vamos jogar dentro das regras. Ele tentou forçar o... Mano, está parecendo uma batalha do bem e do mal aqui, né, velho? Sei lá, né? Sei lá, mano. Mas é estranho, né? Meu rosto parece que está queimando. Aquilo não era um sonho? Óbvio que não, né? O que ele estava falando no final? Escandaloso? Regras? Que merda é essa? Sou eu, Javier. Posso entrar? Sim. Por que está tão suado? Acho que eu fiquei quente demais enquanto estava dormindo. Por que você está aqui? Você tem um convidado que veio de longe. Então é isso, mano. Por que ele tem que fazer essa cara de... Mano, de assassino em série, né, velho? Olha essa boquinha aqui. Vontade de dar um socão nele, né, velho? Você não vai perguntar quem é? Não, não vou. É a Cerajard, não é? Você sabia que ela viria assim? Não tinha como ela não vir. Ela já sabe quão é boa a minha canção de Linar. É muito difícil deixar de dormir sem canções de Linar, sabia? É, Javier. Fica esperto, né? Então o que você está dizendo é... Você quer que eu grave a minha canção de Linar nesse cristal mágico, tô certo? Sim, essa é a única razão de eu estar aqui. Tá, e eu vou ganhar o que em troca, né? Uma mão lavar a outra, né? Ela está se referindo à canção de Linar. Tão pouco feliz que é só isso e triste ao mesmo tempo. Ei, cara, ei. De graça? Foi o que eu falei, né? Uma mão lavar a outra, né, minha filha? Tá achando que é? Eu vou pagar. Eu já tenho muito dinheiro. Vixe, eu quero pagar com o quê? Beleza, se você assinar esse... Ah, lá vem ele. Não, lá vem ele com o contrato, né, mano? Tipo assim, ele não quer fazer um bagulho simples. Não, me dá dinheiro, eu canto pra você, né? Não, assina aqui esse contratinho aqui de 388. anos de trabalho, serviços, braçais, sem remuneração alguma, tá ligado? Se você assinar esse contrato, eu vou dar o que você quer. Mano, olha isso. Mano, você assinaria... Parece aquele... Mano, qual que é o nome daquele carinha lá que tem o bagulhozinho nas costas lá? Corcunda de Notre Dame, tá ligado? Olha esse maluco horroroso, né, velho? Mano, lá vem ele, né? Lá vem ele. Ele já tinha escrito um contrato já, mano. Ai, meu Deus. Servir no condado por 5 anos? A canção de Linar vai ser dada depois de 5 anos? Isso é ridículo. Ah, pronto. Se não quiser, não é só assinar, né? Não sou eu quem precisa disso, então não dou a mínima. Pode virar uma meça da espada se você dormir bem e treinar duro. Mas bem, isso não é da minha conta, né, mano? O quão à frente ele já calculou. Mano, eu não sei, né? Eu só sei que é muito à frente. Muito à frente, tá ligado? Quando ele me pediu pra treiná-la, antes dele cantar pra ela, foi tudo por isso? Pra conseguir mão de obra grátis? Deus, esse é o porquê um demônio apareceu no seu sonho pedindo pra serem amigos. O quê? Eu dou dinheiro, ajudo as pessoas a dormir, dou o salário, ajudo os outros com melhorias. Sou basicamente um anjo, né? Pelo que eu ouvi, não, esquece. Você é tão bonito, tão desleal. Não tô escutando. Isso é o que você pretendia desde o começo. Exatamente. Ah, eu não posso te ouvir. Ei, cara, dá um socão, seu lixo. Pô, mas tá ligado que ela vai ter que fazer o que ele quer, né? Não tem pra onde fugir, porra. Que cara desvio, desprezível e desleal. Comparado com deixar ele escapar, eu prefiro. Não, não seria melhor virar um mestre de espada. Mesmo que signifique que eu tenha que assinar aquele contrato. Só então meu pai iria me reconhecer. Mano, onde eu tô? Eu preciso achar as trilhas. Oxi. Oxi. Ah, tá de sacanagem. Esse olhinho dela brilhando. Vendo o Julian, você tá de sacanagem comigo, né? Mano, olha isso. Olha essa montagem aqui. Que bagulho abominável, mano. Meu Deus, mano. Muito obrigado por acompanhar esse projeto no nosso site. Mano, olha isso aqui. Que bagulho abominável. Meu Deus, mano. Se você quer ter pesadelos, coloca esse wallpaper aqui no seu celular. Jesus Cristo, mano. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram e no Discord. Te vejo amanhã com mais vídeo. É nós. Tamo junto. Valeu e alho.